E antes de mais nada gostaríamos de agradecer todo o apoio que a Junina recebe da Prefeitura Municipal de Caxias na pessoa do nosso prefeito Fábio Gentil, agradecer o Leonardo Barata, nosso secretário de Cultura por o belíssimo trabalho que ele vem desempenhando à frente da Secretaria de Cultura. Um exemplo que eu posso citar agora nesse momento foi a iniciativa, o apoio e a concretização da criação do Conselho Municipal de Cultura da cidade de Caxias, na qual eu muito...